Muito bem, turma! Agora nós vamos para o nosso exercício de número 5, que diz o seguinte. Descubra quem é quem nesse prédio, registrando na tabela abaixo. Então nós temos esse prédio aqui contendo alguns coleguinhas em cada janela e nós também temos algumas informações. O que nós vamos precisar fazer é colocar cada coleguinha, o nome de cada colega que está em cada janela, nessa tabelinha aqui contendo os números. Então, para isso, nós precisamos primeiro ler as informações. Vamos à primeira informação, que diz o seguinte. Mariana mora no segundo andar. Ela tem uma vizinha do seu lado esquerdo e se chama Alice. Então, observando o nosso prédio, nós temos que observar ali o segundo andar. E nós vemos que essa garotinha aqui da janela 2, ela possui ao seu lado esquerdo um garoto. Portanto, essa garotinha da janela 2 não pode ser Mariana. Então, Mariana só pode ser essa colega da janela 1, pois ao seu lado direito não tem nenhum vizinho e do seu lado esquerdo tem uma garotinha. Então, essa primeira informação já nos dá duas respostas na nossa tabela. A garotinha da janela 1 se chama Mariana e a nossa informação diz que a vizinha de Mariana, do seu lado esquerdo, se chama Alice. Então, essa coleguinha da janela 2 se chama Alice. Nós preenchemos essas duas tabelas com esses nomes. Mariana é a colega da janela 1 e Alice é a colega da janela 2. Agora, vamos continuar vendo as informações. A próxima informação diz que Alice é vizinha de João. Então, também é muito simples. Nós sabemos que Alice é essa colega da janela 2. Portanto, João é seu vizinho, então João só pode ser esse colega da janela 3. Nós vamos preencher essa tabelinha com o nome João, pois ele mora ali na janela 3. Agora, vamos ver a próxima informação. O vizinho de João ainda está dormindo. Muito simples, né, turma? O vizinho de João é esse aqui que está com a janela fechada, né? É o vizinho de número 4. E sabendo disso, nós confirmamos que João é, de fato, esse aqui da janela 3. Agora, vamos ver a próxima informação. Diz o seguinte, Rodrigo mora no primeiro andar entre Márcia e Roberto. Então, vamos descobrir quem é Rodrigo. E, observando o primeiro andar, nós já conseguimos descartar alguns coleguinhas aqui. Se a gente for observar esse primeiro andar, a gente vai ver que tem esse colega aqui da janela 5. E ele não pode ser Rodrigo, justamente porque ele não mora entre dois vizinhos. Ele só tem vizinho do seu lado esquerdo. Do seu lado direito, ele não tem vizinho nenhum. Portanto, o número 5 não pode ser Rodrigo. Muito simples agora, né, turma? Ficou bem fácil, porque restou apenas um garotinho no primeiro andar. Então, o Rodrigo só pode ser esse garoto da janela 6. E ele mora entre dois vizinhos. De um lado, ele tem o vizinho que o nosso problema diz que é Roberto. E, do outro, ele tem uma vizinha que se chama Márcia. Então, nós já conseguimos preencher mais três colegas na nossa tabela. Nós sabemos que o número 6 se chama Rodrigo. Já a nossa tabela de número 5, nós vamos colocar o nome Roberto, pois a informação fala que Rodrigo mora entre Roberto e Luísa. Então, o número 5 é Roberto. E a moradora da janela de número 7 se chama Márcia, pois, como nós já vimos, a informação dizia que Rodrigo morava entre Márcia e Roberto. Então, agora, vamos ler a nossa próxima informação. E diz, Roberto não tem vizinho do seu lado direito. E nós já vimos, né, turma? Roberto não tem mesmo. Nós sabemos que Roberto é esse colega aqui da janela de número 5. A próxima informação diz, Ana é vizinha de Márcia. Muito simples, né, turma? Nós já sabemos quem é Márcia. Portanto, essa janela de número 8 só pode ser a casa de Ana. E, finalmente, nós chegamos na nossa última informação para nós fecharmos este prédio. A informação diz, a janela de Ana fica embaixo da janela de André. Então, Ana mora embaixo de André. Então, em cima de Ana só pode ser a casa do André, que é justamente essa janela que se encontra fechada, pois André é o único colega do prédio inteiro e ainda está dormindo. Então, assim, nós conseguimos preencher todos os espaços da nossa tabelinha ao lado. Tudo bem, turma? Então, agora, vamos continuar resolvendo os nossos exercícios. E aí E aí E aí E aí E aí